Aqui comigo, vem cá, esse aqui, enche a tela pra quem tá em casa, era o Arlen Muniz de Oliveira, 27 anos. Arlen foi agredido até a morte, após ser confundido com um ladrão. Volta aqui pra mim, vocês conseguem entender por que que sempre quando tem algum caso de linchamento, eu falo, eu comento com vocês o seguinte, uma hora vão pegar o inocente. Foi assim há dois mil anos atrás, há dois mil anos, quando crucificaram Jesus e libertaram Barrabás, o que que hoje seria diferente? As pessoas continuam errando. Quantos e quantos casos aqui em nossa capital que não já aconteceram, de as pessoas gritando, olha, pega ladrão, pega ladrão, o povo vai lá, mete na porrada, depois vai ver, o cara não tem nada, o cara é inocente, como foi o caso do garotinho, caiu, porque eu jamais vou esquecer, o garotinho tava voltando da escola, quando disseram que ele era um assaltante, foi o próprio assaltante que disse isso. Então, muito cuidado, segure, amarre, ligue pra polícia, entregue a polícia, porque você pode cometer uma injustiça. O seguinte, a May Chapema tá aqui comigo ao vivo? Ô May, que caso absurdo, que caso absurdo. Esse homem, então, o Arlen, nada fez pra merecer isso, pra ser agredido, pra ser morto dessa forma, e simplesmente foi vítima de justiceiros. E agora? O que é que esses justiceiros dizem? O que é que eles vão dizer? O que é que eles vão dizer agora, May Chapema? Boa tarde pra você, fica à vontade com todas as informações. Muito boa tarde novamente, Mário. Boa tarde a todos que acompanham nesse momento o Alô Amazonas. Arlen Muniz de Oliveira, ele que tinha 27 anos, ele estava na madrugada desta terça-feira, Mário, em um evento de futebol da igreja no qual ele fazia parte. Esse evento, ele estava acontecendo em uma chácara, na rua Mata Mata, no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Esse evento terminou na madrugada de terça-feira, e ele, então, foi para a residência dele, caminhou alguns metros e percebeu que ele tinha esquecido a chave de casa. O que é que ele fez? Ele retornou, caminhou novamente até a chácara, bateu na chácara e percebeu, ao bater palmas ali na chácara, onde estava acontecendo esse evento, que a chácara estava fechada, o local estava fechado, não havia mais ninguém. O que é que o Arlen fez? Ele decidiu pular o muro dessa chácara. Foi, então, que no momento em que ele pulou o muro desse local, ele foi surpreendido com uma pedrada pelo caseiro desse local que, segundo informações da polícia, imaginou que ele estaria pulando o muro para roubar o local. Ele foi agredido até a morte com essa pedra e, logo em seguida, depois desse fato, esse caseiro fugiu ali dessa chácara e, então, até o momento, segundo informações da polícia, não sabemos se esse caseiro se apresentou depois disso ou se ele continua foragido. A nossa produção, inclusive, encaminhou um e-mail para a Polícia Civil solicitando uma resposta para saber exatamente se o caseiro continua foragido ou se ele já se apresentou. O que ele pode ter falado nesse interrogatório? O corpo dele, logo depois disso, do Arlen Muniz de Oliveira, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, também na área da Zona Norte de Manaus. E esse caso, Mauro, ele foi registrado na Telegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que está investigando o caso. A gente vai continuar acompanhando esse caso do Arlen Muniz, que estava em um evento da igreja nessa chácara, no bairro Santa Etelvina, para saber se esse caseiro se apresentou à delegacia e por que naquele momento em que ele pulou ele só não fez amarrar, como você bem informou, Mário, e entregou para a polícia. E, então, a gente vai continuar acompanhando todas as novidades em torno desse caso. A gente traz a qualquer momento durante a nossa programação aqui pela TV Acrítica. Viu, Mário? Volto com você. Olha, a Meixa Pema continua aqui comigo, por favor, Meixa Pema. Me volta a imagem do Arlen para você que está chegando agora. Eu tenho certeza que você... Enche a tela com a foto do Arlen. Eu tenho certeza que você... Olha, você não está ouvindo direito. Ô, Mário, será que eu ouvi direito? É isso mesmo? Eu estou chegando agora, acabei de chegar em casa, estou ligando aqui no Alô Amazonas. É isso mesmo que a Meixa Pema acabou de falar? É isso sim que você ouviu. Esse jovem aí, ó, foi agredido até a morte depois que foi confundido com um ladrão. Onde estão esses justiceiros agora? O que é que eles vão dizer? É, bandido, é isso mesmo, a gente mata, é isso mesmo. Vocês estão vendo? Volta aqui pra mim. Vocês estão vendo como não dá certo essa história? Sabe por quê? Porque uma hora vão pegar o inocente. Uma hora vai ter um erro. Por isso que eu prefiro que você segure, amarre e ligue pra polícia. Do que você sujar suas mãos? Ô, Mário, mas e se for um bandido realmente com a arma na hora do assalto e tudo, não sei o quê? Aí é uma coisa. Mas cuidado com essa coisa quando você está no canto e alguém começa a gritar, né, Meixa Pema? Pega ladrão, pega ladrão e você vai na onda também. Porque nós mostramos aqui, não sei se você vai lembrar, Meia, e você que está em casa, no centro da cidade, três bandidos, eles estavam se aproveitando disso. Eles chegavam na vítima e diziam, olha que é ladrão, é ladrão. E as outras pessoas, e começavam a agredir a vítima. E as outras pessoas que passavam até ajudavam. E a vítima que não tinha feito coisa nenhuma, que não era ladrão nem nada, estava apanhando porque essas pessoas chegavam e gritavam, pega ladrão, pega ladrão. E as pessoas iam na onda. Então você, cuidado pra você não ir na onda. Se você estiver no canto, aconselhado. O que é isso aí? É ladrão, é? Amarra, segura, liga pra polícia. Mas não vamos cometer justiça com as próprias mãos pra não cometer nenhuma injustiça. Pra não fazer algo de errado. Pra não matar o inocente. Meixa Pema, eu vou pedir, por favor. É um caso muito grave. É um caso que merece que a gente amplie cada vez mais esse debate. Não só aqui, mas em todo o Brasil. O número de linchamentos, ele tem aumentado. A gente sabe que aumentou o número de linchamentos por conta da ineficiência da justiça em punir à altura os verdadeiros criminosos. Mas a gente não pode simplesmente criar leis paralelas. A gente tem que obedecer as leis que estão em vigor. A gente tem que pressionar os nossos políticos pra que as leis sejam mudadas lá em Brasília. Mas a gente tem que cumprir as questões aí já no papel, as questões já em vigor. Não tem como a gente criar leis paralelas. Não existe isso. Não existe isso. A gente lembra, Meixa Pema, você lembra do motorista de aplicativo? Alguns motoristas de aplicativos, revoltados, revoltados com os constantes assaltos, foram lá por livre e espontânea vontade e mataram a pessoa. Mataram o inocente. Segundo a polícia, mataram o inocente. Estão na cadeia ainda esses motoristas de aplicativos que decidiram realizar, formar um grupo pra julgar e executar os seus desafetos. Aquelas pessoas que eles achavam que eram os assaltantes. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. A Meixa Pema vai trazer agora as informações novamente. Mei, conta, Mei, pra quem tá em casa, pra quem tá acompanhando o que de fato aconteceu. Esse jovem tava no evento da igreja. Como é que aconteceu, minha amiga? Então, Mário, como você bem informou, inclusive esse não foi o único caso. A gente noticiou também outros casos parecidos. Inclusive, acompanhei também o caso de um estudante. Ele foi agredido até a morte ali no bairro Castanheira, na zona leste de Manaus. E no centro, alguns criminosos, eles estavam com essa mesma ação. Eles assaltavam algumas pessoas. E logo em seguida, eles diziam que as donas dos aparelhos celulares, das bolsas, seriam os assaltantes. Por pouco, uma dessas pessoas que foi aí assaltada, não foi linchada ali na área central de Manaus. Então, é preciso ter bastante cuidado. Foi exatamente isso que aconteceu com Arley Muniz de Oliveira. Arley Muniz de Oliveira, ele que tinha 27 anos, Mário, ele estava em um evento da igreja. Um evento de futebol que estava acontecendo em uma chácara na rua Mata Mata, no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Logo depois desse evento, na madrugada de hoje, ele então foi pra residência dele. Ele morava ali próximo, decidiu ir caminhando para a casa dele na madrugada de terça-feira. Só que no meio do caminho, Mário, ele lembrou que tinha esquecido a chave da residência. O que ele fez? Ele decidiu retornar até a chácara, onde estava acontecendo o evento de futebol, para que ele pudesse pegar as chaves que ele havia esquecido. Só que chegando no local, onde estava acontecendo o evento, ele percebeu que a chácara já estava fechada. Ele bateu palmas, viu que não tinha ninguém. Ele decidiu pular o muro para que ele pudesse pegar a chave da residência dele. Só que no momento em que ele pulou, Mário, ele foi surpreendido pelo caseiro com uma pedrada. Aí então, esse caseiro agrediu esse jovem de 27 anos, que era da igreja. Inclusive, o evento que estava acontecendo era da igreja no qual ele pertencia. Ele foi agredido até a morte a pedradas. Logo depois dessa ação, esse caseiro acabou fugindo ali do local. O corpo do Arlen Muniz foi encaminhado para o Instituto Médico Legal na Zona Norte de Manaus. Aí a polícia passa a investigar o caso. Inclusive, como eu falei anteriormente, a nossa produção encaminhou um e-mail para a polícia civil para saber o que de fato aconteceu com o caseiro, com esse suspeito de ter matado a pedradas esse jovem de 27 anos. Se ele se apresentou logo depois disso ou se ele continua foragido. Não obtivemos resposta ainda da polícia civil sobre esse caso, sobre o que aconteceu com esse caseiro. Mas esse fato foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros na Zona Leste de Manaus. Onde a polícia está investigando esse fato que aconteceu na madrugada de hoje em uma chácara no bairro Santa Telvina, na Zona Norte de Manaus. Como você bem informou, Mário, é necessário ter sim um certo cuidado, principalmente se é uma pessoa inocente, você vai estar tirando a vida de uma pessoa inocente, que não fazia mal a ninguém, que não fazia mal à sociedade. Então é preciso ter esse certo cuidado. É importante ressaltar que naquele momento em que acha que a pessoa está cometendo algum delito, o importante é que chame a polícia, que a polícia se encarrega de resolver essa situação, de levar a delegacia, verificar o nome dessa pessoa, se ela já tem algum tipo de passagem pela polícia, do que a gente fazer, cometer uma injustiça e depois disso ter que responder criminalmente. Mário. Mário.